Oi, 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 gente! Eu sou a Vivian e eu tô aqui pra falar com vocês sobre o meu novo canal no YouTube que envolve libras, comunidade surda, cultura surda, músicas interpretadas e tudo que tem a ver com esses temas. Mas, se você quer que suas novelas preferidas continuem a ser postadas aqui no canal da Carol Sweat, vocês vão ter que me ajudar. A gente tá com a meta de 5 mil inscritos e enquanto isso não acontecer, eu lamento, as suas novelas preferidas não serão mais postadas aqui. Então ajude a gente com esse novo projeto de inclusão, se inscreva no meu canal, curta os vídeos, compartilhem com seus amigos. Até lá, tchau, tchau!